Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações até vocês. Hoje é 15 de julho de 2019. Sou o Rio Gly Fagundes e nós vamos falar da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que está sob a presidência de Felipe Santa Cruz. E Felipe Santa Cruz está levando a OAB ao fundo do poço. Vamos lá, matéria? Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperte o sininho das notificações e vamos lá. Gestão de Felipe Santa Cruz leva a OAB a bancarrotas. É isso mesmo, camarada está levando a OAB a falência. A insatisfação da classe está levando a Ordem dos Advogados do Brasil ao índice de inadimplência jamais visto na história da entidade. Um percentual de 45% dos advogados regularmente inscritos na OAB ainda não pagaram a sua anuidade correspondente ao ano de 2019. Pulando aqui a propaganda... Bom, também pudera. Em toda a sua história, a OAB nunca teve atuação assim tão partidária em defesa explícita de criminosos e contra os interesses da sociedade brasileira. Felipe Santa Cruz tem se notabilizado como um legítimo escroque. Bom, termina aqui a matéria. Veja só, gente. Uma coisa interessante, né? Todo advogado, ele precisa pagar uma mensalidade uma vez por ano, se não me falha a memória, pra manter o seu registro da OAB e ele poder praticar advogar, né? Pra ele poder advogar. E o que tá acontecendo na OAB é que 45%, quase a metade, a gente pode dizer praticamente metade, dos advogados estão inadimplentes. Por que estão inadimplentes? Porque já não se sentem mais, vamos dizer assim, confortáveis dentro da OAB. A ordem dos advogados, ultimamente, tem sido utilizada para fins políticos, quando, na verdade, a OAB não poderia ser ou ter envolvimento com partidos ou coisa do sentido. Vejamos, basta analisarmos de janeiro até agora o mês de julho, junho, mês passado. Nunca se viu a ordem dos advogados tão empenhada contra um governo e a favor dos criminosos, como nós estamos vendo. Nós temos ações do Felipe Santa Cruz contra Deltan Dallagnol, contra Sérgio Moro. Nós temos a ação do Felipe Santa Cruz, utilizando a OAB como fachada, claro, contra o próprio presidente da república e contra outras ações que são contrárias ao petismo. Então, Felipe Santa Cruz transformou a OAB em uma ordem partidária dos advogados do Brasil. Brasil, devia se chamar OPAB, Ordem Partidária dos Advogados do Brasil. Porque o cara, ultimamente, tem se utilizado do cargo para exclusivamente defender Lula. Você vê que engraçado, a ordem dos advogados é composta por pessoas que conhecem a lei. E para o cara ser presidente, esse cara tem que realmente ter um... né? E aí, o que é que nós temos? Nós temos uma ordem entrando com a ação contra um juiz, um ex-juiz e um procurador. Baseada em mensagens, que até o momento é só print colocados numa tela. Mas fato concreto não se tem. Prova probatória não existe. No entanto, o presidente da OAB entra com pressão em cima. Chegou até a pedir a renúncia e afastamento dos dois, de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Isso é um absurdo. Todos nós, eu não sou advogado, mas conheço um pouco do sistema. E eu sei que provas, as provas do jeito que estão, não servem nem para limpar a gaiolinha dos passarinhos. Quanto mais para condenar alguém. E ainda que servissem, está bem claro que as edições, as datas erradas, os nomes errados e muitas outras coisas. Inclusive a última agora que saiu, né? Dizendo que Deltan Dallagnol estava se utilizando da Lava Jato, blá, blá, blá. Quando na verdade era o inverso, o cara estava doando do próprio dinheiro para ajudar o combate ao crime. Vocês veem como eles são, mas tudo bem. Então você vê o empenho deles, né? A OAB, se ela fosse uma ordem dos advogados séria, o que ela estava fazendo? Ela estava cobrando, era do The Intercept a prova. Não condenando o The Intercept, nem criticando o The Intercept. Mas cobrando do The Intercept, do Glenn Greenwald, as provas probatórias para darem veracidade às suas matérias. Essa seria a atitude correta. Veja o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que eles estariam pressionando contra o The Intercept. Estou dizendo lógico. Eles estariam pressionando a entrega das provas. A validação está acusando? Cadê a prova acusatória? Era isso que eles deviam estar pedindo. Não. Eles estão tomando o lado do acusador, que não prova absolutamente nada. Inverte o processo, porque na verdade quem acusa, cabe provar a acusação. Não é eu acusar você e você tem que pegar e provar que eu estou certo. Não, gente. Se eu acuso, eu tenho que provar que você é o cara que está errado. Cabe o ônus da prova ao acusador. Está lá. Então você vê que a UAB tomou um partido. Ela apoia o PT, pessoal, e além do mais, apoia Lula. E você vê, 45... Essa margem de insatisfação vai mais além, gente. Mas por que só 45? Por que então os outros não foram? Então, vejam só, 45 são aqueles que estão dispostos a colocar sua carreira em cheque por conta da má gestão da UAB. Os outros 55, alguns talvez não tenham, talvez precisem ainda se manter ali. Mas não concordam. Tem muitos... Você vê esses dias, rapaz, que NAIP tem um presidente que chama uma colega subordinada, porque como ele é presidente, a mulher era sub... De puta, rapaz. De meretriz. Foi o que ele fez esses dias. Eu trouxe a matéria. Claramente chamando a mulher disso. Uma total falta de respeito. Total falta de ética e antiprofissionalismo. Um cara desse jamais poderia estar na presidência da UAB. Agora, por que que ele está lá? O famoso aparelhamento político petista. Que foi colocando pessoas em todas as instituições. No STF, no Congresso, no Executivo, na UAB. Nas entidades... Foram, literalmente, juntando pessoas e colocando lá dentro. Nós vimos esses dias, a própria UAB, querendo pressionar o COAF e o Paulo Guedes, porque estava investigando o Glenn Greenwald. Pô, mano, vai a Merlin. Fala sério. Depois nós tivemos um ministro do TCU pressionando também. Eu falei, ah, vai plantar batata, meu filho. Quem não deve, não teme. Qual é o problema? O cara quer que o ministro da Justiça seja investigado, mas não quer investigar o cara. Ah, vai, o cara tá coquinho, né? O cara que já é suspeito de espionagem, traição em outro país. Está no nosso... Cara, só o currículo desse cara, do Glenn, já era o suficiente pra gente investigá-lo sem qualquer outra razão. Só isso já era razão. Não era nem pra ele estar no Brasil. Ele só tá aqui por causa de Dilma Rousseff. Só pra começar, não era nem pra ele estar no Brasil. Nós não precisamos de espiões, traidores no nosso país. Nós já temos o PT, pessoal, essa cambaixa, pra gente poder lidar. Ainda trazem de fora. Você vê o PT traz um terrorista. Né? Que agora tá lá, preso, prisão perpétua lá na Itália. Né? O Cesare Batiste. Confessou. Confessou. Tá preso. Traz agora esse tal de Glenn. Aí, olha só que interessante, que eu acho legal. Na época de Lula, um americano, só porque criticou Dilma, criticou. Lula pegou, expulsa, dá uma bota. Expulsou o cara do Brasil. Agora, vem um jornalista vagabundo, traidor, espião, fugitivo, exilado dentro do Brasil, faz isso daqui e a OAB vai lá e defende o cara. Cadê a OAB que não criticou o direito de liberdade de imprensa? Cadê a OAB que não criticou o direito de liberdade da expressão do cara lá que foi expulso do Brasil? Não, você não viu. Por quê, gente? Porque tá tudo aparelhado. Se é a favor do PT, pode cometerem os maiores barbares. Tem aí corrupção pra tudo quanto é lado. Você não vê a OAB se empenhando contra a corrupção. Você vê a OAB defendendo os corruptos. E a classe de advogados, a classe honesta, apesar que o povo diz que não existe advogado honesto, né? Mas uma classe que ainda tem o bril, essa classe, tá aí, 45%, tornando inadplente. Nunca na história, como dizia Lula, né? Nunca na história da OAB se viu tamanho prejuízo dentro da entidade. Agora, por quê? Os viés ideológicos. Uma entidade que não deveria ter viés ideológico está corrompida pelos viés ideológicos. Infelizmente. Felipe Santa Cruz, esse cara já deveria ter sido chutado de lá. É porque nós temos um congresso aparelhado, infelizmente. E culpa do congresso aparelhado é nossa. Porque fomos nós que votamos em um monte de cara que tá lá dentro. Que são corruptos. O mal do brasileiro é o voto, que não sabe votar. O cara tá lá respondendo por processo, é réu na lava jato, mas ele estampa a cara, bota um sorriso e o cara vai lá e vota nele. E depois nós reclamamos porque o Brasil não vai pra frente. Mas tá aí. Uma crise instaurada dentro da própria OAB. Se a coisa não mudar, se não tomar rumo, a nossa OAB pode vir a... Desbancar... Galar, como diz o povo daqui. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.